Fala galera, beleza? Daqui que fala é o Newton e hoje eu tô trazendo pra vocês mais uma nossa queridíssima série de Minecraft Pokémon Cash E bom galera, hoje eu tô aqui porque mano, ainda tem algumas coisinhas pra fazer Eu dei uma pesquisadinha pela net e mano, vocês sabem que eu tenho esse Urtifur aqui, isso aqui ele é da... Eu acho que é Single... é... Single Strike Style E mano, eu queria ter um Urtifur Rapid Strike Style, acho que é isso, assim que se fala E bom, pra mim tá conseguindo isso, eu preciso evoluir esse Cubifur E pelo que eu pesquisei, eu tenho que evoluir ele de dia pra ele tá virando o Urtifur de Água lá, o Lutador de Água Então, bom, a gente tem algumas coisas pra fazer hoje E bom, a gente já vai começar aqui bem louco aqui Eu vou começar deixando aqui alguns dos meus Pokémons na box, tipo o Greninja e o Mamoswine Que são os meus mais fracos, vou colocar esse Cubifur e vou colocar o Zoroark Que no caso ele... ele é o... agora o nome dele é... Zoroark Pronto, aí, agora sim Porque eu tava upando esse Zoroark aqui, mano Porque eu queria fazer um teste Se o Zoroark evoluísse pra Zoroark e tentasse copiar Pokémon, o que que aconteceria? Porque se vocês não sabem, o Smoke, ele me deu esse Pokémon que eu gosto bastante Mas ele me deu o Microscópico, mano Ele é minúsculo, tá ligado? Isso não é bom, rapaziada, porque o que que acontece? Ó, por exemplo Ó, o nosso Beware, ele é desse tamanho aqui, correto? Tipo, é grandão, né? Ó, eu vou mostrar pra vocês o que que acontece É... quando ele copia o Zoroark Ó, eu vou tacar o Lua Superior É... deixa eu ver, tem um nível 2 Ó, eu vou tacar o Lua Superior Que é meio bugado, ó Ó, ele vê o Lua... o Lua Superior Eu vou vir aqui e trocar Pokémon E vou trocar pro Zoroark Olha o tamanho que ficou o nosso Beware, tá ligado? Ele tomou dano e deixou de ser Beware Então, mano, isso é uma coisa muito ruim Por que que acontece? Pelo Zoroark ser desse tamanho Sempre que, tipo assim, vamos supor... Ah, o cara sabe que eu tenho um... esse Lundecrosmo aqui Que é gigante Ou o Kyurin que também é grandão É grande Mano, se eu tacar o Zoroark Pra tentar beitar ele copiado Desde essa manha aqui O cara não vai cair Então, tipo... Mano, a gente vai ter que brindar Só que tem um problema Ele é macho, cadê, ó? Ele é macho Cadê? Onde que vem que é macho? Ai, meu Deus Aqui, ó, se a gente olhar ali, ó Ele é macho, entendeu? Então, mano, isso é um problema Porque a gente vai ter que fazer um dito E, bom, pro ver de não ficar solpando o nosso cubifo Pra conseguir o urtifo A gente vai fazer o bonito, do lindo, do maravilhoso Do... do mil, né? Do mil, não Do... do dito E, bom, pra gente fazer um dito A gente vai precisar vir aqui embaixo E a gente vai precisar de Cloning Machine A gente vai precisar fazer essa máquina Pra fazer essa máquina A gente precisa de... Nossa, a gente vai precisar de um monte desse alumínio Ahn... Deixa eu ver... A gente vai precisar de... Nossa, véi Será que ninguém tem essa máquina? Eu vou ver antes Ahn... Mas, deixa eu ver Se a gente tiver o alumínio já amassadinho aqui Eu nem vou... Eu nem vou atrás de ver se alguém tem Não, não tem Vamos ver Se eu não me engano O João, ele tem, mano Cadê? É... Cadê, cadê, cadê? Base João aqui Boa Oxe, tem uma... Uma shuker aqui Caraca Não, mas, ó Ele tem, ele tem a máquina Ahn... Mas... É... Se eu não me engano Eu não tenho ferro, mano Pra... Pra tá colocando Porque assim Eu vou usar a máquina dele E se por acaso vir o meu tio Eu faço outra máquina pra ele E... E... E dou, beleza Mas... É... É só pra poupar tempo, tá ligado? Mas eu não tenho ferro E eu não sei onde eu deixei a minha... A minha... Com qual o nome? A minha Digital Miner Se eu não me engano Eu deixei ela aqui no Riolo E aí eu taco aqui o Necrozma Eita Eita, eita Que eu não tô conseguindo tacar o Necrozma Alô Alô Necrozma Necrozma Ih, rapaz Eu não tô conseguindo tacar o Necrozma, mano Tá, ok O servidor resolveu voltar à vida, né Beleza Então, mano Vamos ver se a gente acha Minha Digital Miner Que se eu não me engano Eu deixei por aqui, cara E se eu não deixei por aqui Eu não faço O bolhão Falei de onde eu deixei Tá ligado? Ah... Putz Não tá aqui Será que roubaram minha Digital Miner? Nem ferrando que roubaram minha Digital Miner Esse cara não é louco De roubar o Niltinho O Niltinho é brabo Ah... Deixa eu ver Aqui? Putz Pior que não, mano Eu tenho certeza Que eu... Que eu quase deixei aqui Não Que eu deixei aqui, véi Só se... É... Vamos dar TP de volta pra base Ó... Eu acho que ela vai tá aqui, ó Cadê? Vai, luz superior Vambora Ó... Eu lembro que eu tava colocando minha Digital Miner Aqui pra trás Mano É que tipo assim Vai precisar de ferro, cara Pra tipo Fazer os blocos E eu precisaria da Digital Miner Pra pegar esses minérios Mano Pior que eu não Tenho Abulhunfas Da mínima Da ideia Onde eu coloquei minha Digital Miner, véi Eu falei Ah... Vou colocar por aí, tá ligado? Depois eu acho Nunca mais eu vou fazer Na minha vida, mano Nunca mais Meu Deus do céu, véi Eu não vou achar essa Digital Miner Tá, eu não achei minha Digital Miner Mas eu consegui o ferro aqui Que eu tinha botado pra multiplicar Inclusive essas esmerotas A gente vai precisar também E bom É... Vamos lá na casa do João Eu vou usar a máquina dele lá É... Eu vou dar... Se eu usar duas vezes eu dou... Deixa eu pensar Deixa eu pensar Se a máquina dele quebrar Eu dou milzão E se não quebrar Eu dou cenzão Pra cada vez que eu usei Então, ó Vamos colocar um PC aqui Cadê o Mew agora? Onde que tá o bendito do Mew? Aqui E o Mew aqui, ó Então vamos colocar o Mew Um, dois Putz, eu não tenho Pokébola Calma É... Eita, preula Vamos voltar em casa Eu já ia ficar Como que eu vou capturar o Dito Sem Pokébola, tá ligado? Deixa eu... Eu vim aqui Vamos pegar todas as Pokébolas lá E torcer pra esse Pokémon Não ser um... Um rolezão Um memizão De capturar, véi, ó Vamos pegar... Levar todas as Pokébolas Aproveitar que tá de noite A gente tenta capturar na Dusk Ahn... Nossa, ele tem que toda hora subir Eu quero começar a colocar umas... Wastone dentro da minha casa, véi Ó, vamos lá Base... João Tá aqui Pronto Três negoção Ahn... Vamos tirar... O... Calma O Zoroki Vamos levar lá pra Box Onde tá nossos Pokémon Deixa aqui Tira o Cúbifo E vamos pegar... O Venossaur Pronto Que aí que o Venossaur a gente... Coisa... Ó, vê o Dito, tá? O Dito não tem importância Se ele ser bom ou ruim O importante é só a gente conseguir o Dito Tá ligado? Nossa, o Smoke entrou Eu diria que era o João Já ia ficar loucão, mano Deixa eu só trocar aqui, ó Ahn... Sleep Pounder Boa Deixa eu tirar o negócio do Scrafting Bag Pokébola O quanto é de noite Vamos tacar a Duskball, né? A gente tem 25 Acho que é mais de boa de capturar, ó Eu queria ver onde que tá a Pokébola Mas o Venossaur é gigante, né? Ahn... Ok, ok Tá, eu não quero arriscar Explodir a máquina do João Então eu vou só apagar Barra IVS1 40%, ok Não é dos piores Também não é dos melhores O importante é que veio com saúde, né? Como diriam algumas pessoas O importante é que veio com saúde E agora A gente pode botar pra brindar, né? É... E eu espero que funcione do jeito que eu tô pensando, né? Mas beleza, ó Se a gente der Barra IVS1 Os Ouroi que tem os melhores IVs Então o que que eu vou fazer? É... Eu vou voltar pra casa Inclusive Eu preciso deixar o dinheiro aqui pro João, né? Ahn... Eu vou dar 200 conto Vai que eu ia usar duas vezes Ó, galera É... Putz, mano É que não tem, mano O negócio aqui Não tem placa Não tem nada Ó, contem pro João Que eu deixei o dinheiro aqui Na coisinha dele, tá? Vão lá no canal dele E avisem ele, ó Tá aqui Deixei os 200 Então dele aqui Ahn... É que ele não tem madeira Aqui, tá? Depois eu vim aqui em off E coloco a plaquinha Mas todo jeito Passem no canal dele lá E avisem que eu deixei 200 conto Que eu usei a máquina dele Bom Agora O que que a gente vai fazer? A gente vai lá na nossa torre de bridge Que a gente vai lá na torre de bridge Aí vai colocar o Zoroak E o nosso Dito Pra brindar O problema é Qual bloco que eles vão brindar? Não sei, não sei Eu vou colocar ali No quarto No terceiro Quarto andar E depois eu pesquiso os blocos Eu sei Que eu lembro Que é crafting table Do... Do... Do Dito O... O menino Zoroak Eu acredito Que vai ser Possa ser bloco de carvão Ó Então tem algumas madeiras aqui Deixa eu só guardar Essa pokebola aqui Calma aí, calma aí Ok galera Eu tirei os blocos de carvão Daquele antigo Negócio de brindar Que eu tava usando Pra fazer aquele ninja Consegui os blocos de carvão Já que o nosso Zoroak é Dark Eu espero que esteja certo E peguei crafting table Podido Eu também espero que dê bom Então a gente vai vir aqui ó E a gente vai fazer O famosinho xadrez Tá ligado? Ou dama Como vocês preferirem né? KKK Que o tabuleiro é xadrez Ihihihi Nossa Newton piadistas Mas bom A gente vai vir aqui Vai fazer esse intercalado Esse bem bolado Como alguns diriam Vim aqui 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 E agora a gente só vem aqui Eita Que agora vai ser um rolezão Pra não entrar na crafting table Mas agora a gente só vai colocando aqui ó O famosíssimo Bloco de carvão Tranquilamente Tá ligado? A gente vem aqui Que nem é tão difícil assim Cara Um dos negócios Que eu não gosto De brindar Pokémon Que vocês fazem esse negocinho aqui Cara Chatão Mas beleza Ó A gente conseguiu Eu vou deixar um PC aqui Aí a gente vai colocar aqui Vamos colocar na box 7 O Zoroaki O Zoroaki E o menino aqui Tem alguns Pokémon aqui embaixo Que tá brindando Que eu vou tirar Vamos pegar esse ovo Tira, tira E eu vou botar de volta Só porque eu preciso do Cadê? Desse Destiny Knotte aqui Ué Sumiu o Pokémon Legal Tira isso aqui Coloca de volta aqui Coloca de volta aqui Você fica de volta aqui E esse ovo Fica de volta aqui Beleza? Vamos colocar Esses dois de volta aqui Deixa eu só Mano Na moral Eu tô me perdendo muito Calma Calma Tá É assim Beleza Beleza Ok Agora tá bom A gente vai depois Ter que fazer o Shedin A gente vai ter que brindar Cadê o PC? Eu vou precisar pegar O menino Zoroaki Colocar o Destiny Knotte Já que ele tem os melhores ZVs Comparado ao Dito Vamos colocar aqui E aqui E pronto Agora a gente deixa brindando Ó O amor do Dito Pelo Zoroaki Cresce rapidamente Todo dia E Rápido todo dia Então esses dois aqui Vão brindar muito rápido E como esse aqui não é o foco do vídeo Era algo que eu só queria adiantar Nesse vídeo aqui Eu não vou tá Como que eu pode dizer Tá Indo atrás De brindar eles hoje O que eu quero fazer agora É upar o nosso Cúbifo Inclusive a gente tem que botar Esse aqui nele E botar um Lucky Egg no Lucario Que é ele que a gente vai usar pra upar E barra EVS6 Ele tá zerado Então o que que vai acontecer? É A gente vai ter que upar ele Na base dos Pokémons Que dão coisa E como Se eu não me engano O Deixa eu pesquisar aqui O Chifo Rapid Strike Vamos ver aqui no 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 site aqui Rapid Strike Ele Os EVs dele tem que ser o que? Vamos dar uma olhada Os EVs dele Tem que ser Tem que ser Tem que ser Ataque E Special E o resto é em defesa Então beleza A gente vai upar ele Batendo em PJ E Ataque Se eu não me engano É o Nido King Então ó Vamos dar um TP Padrão lá Cadê? O par É o último aqui O par Beleza Tá cheio de item aqui Aqui a gente coloca o Nido King Dá um 1 ADD Beleza Tá nível 100 Nível 100 Spalte 1 Caraca Tá muito Muito rápido Não 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 Isso aqui tem que ser 10 Porque depois a gente não consegue sair da batalha E beleza Agora a gente deixa o meninão aqui E agora a gente só vai farmar Na base do Caraca ele não tomou hit kill pro Closet Combat Lucario Lucario Tu tá o crimes hein Tá o crimes Tá o crimes Closet Combat Caraca Véi Ah o Meteor Mash deu mais dano Caraca Então toma Meteor Mash Caramba Lucario Tu Tu tá apanhando Não tá apanhando Tipo tá sofrendo pra levar o O Nido King Lucario Rapaz Uma coisa que eu não tô vendo É o O menino O Cubifo ganha XP né Eu também não sei que nível que ele ganha Eu sei que eu só tenho que evoluir ele de dia Ó o bom nível Eu sei que eu tenho que me preocupar em o pai ele de dia A gente conseguindo o pai ele de dia Tá tudo em uma boa Tá ligado Ahn Cara Isso aqui era algo que eu queria cortar Mano Mas se não o vídeo vai ficar muito curtinho E eu sei que vocês gostam de ver o pan do Pokémon Então vou pôr o Pokémon aqui Custa nada né Ahn cara Eu vou botar Spaw Rate 20 E vou tentar curar o Lucario aqui Consegui Porque cara O Lucario já ficou 47 de vida O Cubifo tá nível 41 O legal acho que seria tentar upar o Cubifo Pelo Cubifo Tá ligado Tipo Taca o Cubifo e faz ele upar por ele mesmo Sem ajuda de ninguém Mas Cara Real não sei mano Se vai compensar Porque assim O legal era ele tá elevando com a Shensei né O problema É A gente tá conseguindo Nossa ele deu hit kill no Lucario Que isso cara Tá Deixa eu dar run em todo mundo aqui E vamos fazer assim Cara A gente tem dinheiro Tipo a gente não vai precisar gastar tanto dinheiro Trocando na Tour Que os Pokémons que eu já Tenho pro torneio Eu já buildei É Pokémon que eu não mostrei em vídeo Mas eu já buildei Então véi Que que eu vou fazer Vou tacar a Shensei aqui E a gente depois muda o EV desse bichinho aqui Que eu também não sei se eu vou usar ele Tá ligado Ó Closet Combat Nossa Tá dando muito mais XP agora eu acho hein Eu acho que agora vai Agora Agora o Cubifo upa Puts Deu um Ice Punch sem querer Puts Closet Combat Ok ó Tá upando bem mais rápido É que o Nidoking não dá XP Ele dava o O EV de ataque Mas beleza Não tem problema Depois a gente pega as Barry E a gente tira O EV de vida do O Chifro Ó Counter É legal colocar no Lear Ali Toma Closet Combat Cara é literalmente isso aqui ó Acabou antes de dar o Meteor Mash Que né O Lucario dá bastante dano Já que é um ataque Do elemento dele né Inclusive eu tô pensando em brindar o Lucario Pra fazer um Lucario melhor mano Porque eu tô realmente pensando em levar o Lucario Que o Lucario é muito bom pra calterar Pokémon Fada E Como que eu posso dizer Ele é muito bom pra calterar Pokémon Fada E E tipo Ele não toma Muito dano de tipo Que não E o estufo que toma pra lutador Tá ligado É lutador e toma pra lutador Então tipo Eu tô realmente pensando em levar o Lucario Não sei Tá ligado Se eu vou fazer isso E mano Falando em Lucario Qual Pokémon vocês acham que eu deveria dar pro João É porque o Zygarde Eu pesquisei E tem como ele fazer Ele 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 Seu 100% lá O perfeito O Zygarde tipo Que Que tem Que dá mais dano Que é o mais bem feitinho Tá ligado O rolê É que É tipo Muito difícil Eu teria que ficar indo atrás de 100 Zygarde Cells Pra Pra fazer essa parada Tá ligado Então tipo mano É Rolesão Tá ligado Rolesão Rolesão E atrás disso aí E eu não sei se compensa Tá ligado Eu acho que talvez um Lucario Seja mais Big Brand Dá pro João Porque Tipo assim Se o Menino Smoke Chega com um Pokémon difícil de achar O João com certeza vai escolher Um Pokémon difícil de achar Mano Porque assim Tipo O João não precisa de De pegar meu Zygarde Porque ele pode ir lá e comprar Depois Tá ligado Por isso que eu tava pensando Eu trago um Zygarde de 100% Pra ele Tipo O Zygarde com todas as Células Ou sei lá Mano O que que é isso aqui Ele falha Se bater depois Então não Não compensa O Kubifu tá evoluindo Vamos ver se ele vira O Urshifu Rapid Strike Estamos evoluindo ele de dia Eu espero que funcione Né Ó Ele tá crescendo Tá crescendo Tá crescendo Tá crescendo E Esse aqui ó Cadê o que que é o que eu comprei O ataque dele é bom O que a gente comprou O Kubifu O que a gente uprou O ataque dele é bom O Speed dele é bom A defesa dele A mais importante É boa E a Special Defense Que ele não toma tanto É fraca Mas não tanto faz O HP dele tá meio paia E o Special Attack dele tá alto Então dá pra gente até brincar Com esse Urshifu Tá ligado O Special Attack dele é bem paia Mas dá pra brincar Então mano A gente já tem o nosso Urshifu A gente só tem que agora descobrir Que que a gente vai botar de Item nele Porque mano Isso aqui é muito ruim Essa Choice Band De verdade mesmo E também O Dynamex dele é muito roubado Então mano Se vocês Forem nesse vídeo Comentar pra caramba E dar bastante like No próximo episódio Nos próximos Que não dá pra fazer só em um episódio A gente vai indo atrás Do Dynamex Fechou rapaziada Mas bom galera Eu acho que eu vou finalizar o vídeo por aqui A gente já conseguiu Fazer duas metas Eu queria botar pra brindar O Shade Ninja Só que eu não tenho os blocos E não tenho o Pokémon Pra botar pra brindar Então mano No próximo episódio A gente tenta fazer esse Shade Ninja Também Vocês tem que ir lá no canal do Pablo Cobrar o Mimikyu Que ele tá me devendo Que mano Ele fez vários Mimikyu E não me deu nenhum Mas bom rapaziada É isso Eu vou finalizar o vídeo por aqui Espero de verdade Que vocês tenham gostado E é isso mano Eu vou ficando por aqui Eu me chamo Newton E é isso Valeu, falou e fui